Karma, 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 que a gente ainda vai falar muito de karma. Senta que lá vem a história. Bem-vindos a mais um curso pessoal. Namastê. Existe esse conceito dos Barons, do que é chamado de castas. Basicamente, Krishna fala para o Arjuna o seguinte. Existem quatro variedades fundamentais. São quatro elementos, depois a gente vai super conversar isso mais tarde. Mas existe um elemento do fogo. Esse elemento do fogo está relacionado a um tipo de Dharma. Que é o Dharma dos Kishatrias. Que é o Dharma considerado dos guerreiros. Dentro do Dharma de um Kishatriya, por exemplo, de um policial, se uma pessoa vai atirar em você, é dhármico para o policial atirar e se proteger. E principalmente, se uma outra pessoa vai atirar em uma outra, é dhármico para o policial matar aquele outro, para ele não matar o outro. Ok? Então, o conceito é o seguinte. Dentro de um elemento do fogo existe um certo. Ok? Dentro do elemento da terra, que são os Shudras, existe um outro certo. Por exemplo, Shudras, no geral, é traduzido como trabalhador do coração. Mas, basicamente, Shudra é aquela pessoa que vive para ter o mínimo que precisa. E não aspirar nada muito além. Como uma terra, ela fica parada. Recebendo água, recebendo fogo. A terra, ela é relativamente inerte. Sabe aquela pessoa que vira para você e fala, Pô, eu queria só ter uma casinha, uma terrinha, plantar um negocinho, ter uma vaquinha. Eu não preciso de mais nada. Isso é um Dharma Shudra. Que é mal traduzido como gente de pior classe, etc. Não, são pessoas pacatas. São pessoas, assim, terra, que sente dentro dela que isso é o que ela precisa. Isso é verdade para ela. Isso é Dharma para ela. Ela não quer organizar ninguém. Ela não quer matar ninguém. Ela não quer mandar ninguém. Ela não quer muito autoconhecimento. Ela quer uma vida de acatatum. Super tranquila. Sabe? Tipo, acordar, plantar, colher. Depois eu ia falar isso. Isso é um Dharma. Isso é um Dharma. Ok? Mas isso tem muito de gente que, por exemplo, o elemento fogo vai ficar inquieto. Não, vamos produzir. Vamos fazer uma ecovila aqui. Vamos fazer uma prefeitura. Quem vai ser o prefeito? Eu sou. Não sei o que. O Dharma do fogo é diferente. É um Dharma de transformação. O elemento do fogo tem um princípio. O elemento da terra tem um outro princípio. O elemento do vento é um outro Dharma. É o Dharma do Vaixa, que é o traduzido como mercante. Que é de fazer movimento. Se isso daqui está parado aqui, eu posso levar aí. Eu vou ficar feliz com isso. Aí vai gerar o comércio. Mas o Dharma do Vaixa é aquele Dharma que você... Ah, o movimento é fundamental. E na vida, sem movimento, sabe? Você ficar lá, parado, no mesmo lugar, morando sempre no mesmo lugar. Circulação é fundamental. Então, para o Vaixa, ele pegar isso daqui, comprar por cinco, vender para você por quinhentos, ele não tem o menor problema, porque ele gerou circulação. Ele gerou movimento. Aquilo é dhármico para ele. Ele vai criar toda uma teoria, etc. Mas ele sente aquilo dentro. Nossa, eu peguei no lugar de um ponto e levei para o outro. Ufa! Cumpriu a minha vida. Sabe aquela pessoa que, tipo, mora, sei lá, no recongó, do recongó, do recongó. E ele pensa assim, pô, isso daqui é o cara que vende geladeira para esquimó. Esquimó, sabe? O cara, a questão dele é assim, fazer movimento. E vai dar muito também o que a gente chama de artista. Ok? Não necessariamente, mas o mundo do artista, no geral, está dentro desse elemento também. Que é a manifestação de uma coisa que está dentro e precisa sair fora. A arte, nesse sentido da gente, é muito essa questão assim. O que está dentro precisa sair, é movimento. Ok? Esse é o terceiro tipo de Dharma. Um quarto tipo de Dharma é o Dharma da água, que é o Dharma da receptividade. O Dharma do autoconhecimento, moksha. Então, todos eles são princípios que atuam de uma maneira diferente, gerando verdades muito diferentes. Por exemplo, quando um filho é de um Dharma mais água, que é autoconhecimento. Nasceu em uma família baixa, de vento, muitas vezes o pai pode pagar o conhecimento, do filho, muitas vezes o pai vai ficar revoltado, porque ele não vai suceder. Ou o pai na empresa vai querer virar, sei lá, filósofo na Escandinávia. Entendeu? Então, assim, existem verdades que são muito de acordo com determinados princípios de Dharma. E esse Dharma, ele fica muito mais complexo do que essa ideia do tipo, ah, por exemplo, voltando lá à questão do policial. Se o cara tem um Dharma de fogo, ele pegar e atirar no outro, aquele é Dharma. Mas se o cara tem um Dharma, eventualmente, de qualquer um dos outros, aquilo não é. Por isso que muitas vezes dá pau, um médico, forçar o outro filho a ser médico, se ele não tem um Dharma ou de água, que é, digamos, de cuidar das pessoas, etc. Ou, eventualmente, de terra, que é de ser vivo. Mas, o ponto é, se uma pessoa, ela tem um Dharma muito de vaixa, muito de vento dentro dele, ele vai querer ganhar dinheiro com aquilo. No momento que você tem pessoas, vaixas, médicos, é um terror. Porque a medicina não é para ser o elemento do vaixa. Vaixa é para vender vaso, vaixa é para vender pintura. Vaixa não é para vender saúde. Vaixa não é para vender educação. Isso é para estar onde? No elemento água. No momento em que a gente transborda Dharma para algum outro canto, por exemplo, se você tem uma pessoa que é um Dharma de fogo, ele é para ser um general, ele é para ser um comandante, no momento que um país tem que entrar em guerra, ele não pode entrar em crise existencial. Ele tem que mandar as pessoas para a linha do fronte, as pessoas morrerem, ele é aquele destaque que ele é para o bem da nação. Se ele ficar em crise, aquilo dali não vai funcionar. Ele não tem a essência, o princípio fundamental daquilo. Veja como o princípio da psicologia védica está ficando um pouco menos homogêneo aqui. Certo? Isso é fundamental, porque a cultura védica, ele fala o seguinte, pelo menos a original. Se você é baixa, vai ser baixa. Se você é chúria, vai ser chúria. Se você é Brahmin, vai ser Brahmin. Se você é Kishatria, vai ser Kishatria. Aprenda a reconhecer. Quando é que você tem que aprender a reconhecer isso? Lá naqueles seus primeiros 20 anos de idade. Entende? Para não chegar no vestibular, tem que decidir. Olha o grau de decisão que a gente põe em um adolescente de 17, 18 anos que nunca pensou sobre isso. Não foi amparado em nada. E chuta na roleta. Ah, não sei. Ou é de uma instituição ou psicologia. Porque tem que escolher alguma coisa, né? Mas assim, não desmerecendo essas carregas. Mas o ponto é que as pessoas não estão preparadas ali para decidir um negócio desse. Elas precisavam ter sido ensinadas durante 15 anos, 20 anos, para conseguir identificar isso. E qual é a melhor bênção na vida de um Brahmin? Poder ser um Brahmin. Qual é a melhor bênção na vida de um Vashya? Ser um Vashya. E sucessivamente. Certo? E a ideia da cultura védica, onde essa psicologia está incluída, é entender que existem essas naturezas diferentes. E o pior, aí vamos com calma, isso ao longo da vida de alguma forma pode mudar um pouquinho. Mas, no geral, existe um código genético, um código kármico fundamental. Ok? Então, digo. Mais ou menos. Não, eu estou confundindo um outro negócio que você falou de Dharma. Então, a gente tem, em sânscrito, é um problema. Uma hora eu estou falando Dharma e significa uma coisa, outra hora eu estou falando Dharma e está significando outra coisa. É, a sensação interna de ter que sustentar aquilo. E que aquilo é correto para você. Aquilo dali você pode, assim, fazer das tripas coração que você vai estar valendo. Se não é o caso, por exemplo, do policial. Que, eventualmente, tem que atirar no sobrinho, mas o sobrinho estava atirando no presidente e ele atira no sobrinho porque o Dharma dele é atirar no cara que está atirando no presidente. Entendeu? Esses, digamos, essas crises. E aí, a pessoa que não está vivendo dentro desse seu... Ele vai entrar numa crise fundamental ali. E aí, ela está vivendo também parte. Ah, então. Aí, a ação do karma, a ideia é o seguinte. No momento em que você tem a ação perfeita, isso, por definição, vai implicar numa ação dhármica. Por que que por definição? Porque uma das definições de Dharma é que aquela ação, ela não parte do dhármica. Ela parte de um sentimento divino. Então, sempre que você está agindo como parte do divino, isso é uma ação dhármica. É uma outra forma de encarar a palavra dhármica. Sempre que você está agindo, não exatamente com o sentimento de que eu, Tiago, estou agindo, mas com o sentimento de que o divino está agindo através do Tiago, põe aí o teu nome, se for o caso. Isso é uma ação dhármica, isso não é uma ação kármica. Ok? A gente tem essa noção de que, ah, toda ação vai gerar karma. Não. Toda ação gera ação. Agora, se toda ação deixa reminescentes kármicos, aí o propósito do Yoga é justamente ter uma ferramenta para impedir que você continue gerando karma. ou, na forma mais certa de dizer em português, você continue deixando karma para trás. Se você deixar karma para trás, ele depois vai te empurrar de volta. Certo? E para você, digamos assim, ter esse estado, você precisa fazer com que a tua ação, ela seja uma ação dhármica. Não importa qual dharma que a gente está falando ali das castas, mas ela seja uma ação no sentido de que você está pleno. Então, se você está vendendo um negócio que você comprou a um, por um bilhão, e você está pleno, aquilo dali não é karma. Se você está vendendo um negócio que você pagou um e está vendendo por dois, e aquilo dali você não está pleno, aquilo é karma. Por isso que depende. Depende muito da estrutura energética daquela pessoa. Lembra do Santita e do Prarapa? Nessa vida, você veio com o contexto karma. E os karmas que vão estar, digamos assim, sendo retornados a você, é um determinado estoque dali. É uma determinada parcela. A ideia do Yoga principal é você começar a entender que existe ação divina através de você. E existe ação egóica. Qual é um dos, digamos assim, super mais importantes do Bhagavad Gita? Aquele que vê a ação na não ação. E que vê a não ação na ação. Aí você pode escrever a querido a mim, é iluminado, é inteligente, é yoga, é alguma coisa assim. Mas o que significa ver a ação na não ação e a não ação na ação? Esses conceitos há e não há deixam a nossa mente ocidental em pânico. Mas no Oriente isso é bem comum. A gente vai falar depois de Mas deixei isso pra tarde. Porque por enquanto o fuzil já está quase queimando. Então, a ideia do Yoga basicamente é assim. Como é que você fica em paz? No momento em que você fez uma coisa e as pessoas falam Nossa, parabéns, você fez isso. Dentro de você, você sente. Não queria o que fez isso. Divino manifestou isso. Através desse corpo, através dessa boca, através desse não sei o que. Mas dentro de você não existe uma identificação de que você foi o produtor, o resultador daquela ação. Dentro de você você fala Não, isso daqui é só o Divino se manifestando. Ok? Então, na ação você enxerga a não ação. Ok? Foi parte da frase, certo? Enxergar a ação na não ação. Não, desculpa. Enxergar a não ação na ação. Nenhum boleiro. A gente falou enxergar a não ação divino na ação você. Ok? Aí tem agora a outra parte de enxergar a ação na não ação. Naquele momento onde, eventualmente, você está dirigindo, você viu uma pessoa que ia ser atropelada, você ia gritar, mas antes de você gritar, a pessoa foi atropelada. Você vê que eu pego uns exemplos assim, meio pesados, né? É porque, assim, ali dá para você sentir o que a gente está falando. Se for um negócio bobo, aí, ah, tem que mexer no sistema de humanas, assim, para o negócio comunicar. Nesse momento, você enxergar o Divino naquela tua não ação. Você, digamos, queria ter gritado, não conseguiu gritar. Ei, cuidado, você vai morrer, você vai se apropelar. Aquela não ação, ainda assim, teve Divino. A tua ação de não falar foi uma não ação do Divino. Ok? Seria um bloqueio do sentimento de culpa, mas o que é isso? Não é exatamente um bloqueio do sentimento de culpa, porque o sentimento de culpa não chega a existir. Porque se você bloqueou, ele já existiu. Veja bem, esse conceito que eu estou conversando contigo, que você só vai vivenciar ele no momento aonde você, através da sua prática pessoal, através da sua prática espiritual, acender um canal de prana dentro de você. Que você consiga transformar essa palavra em verdade. Por enquanto, isso é um conceito na tua cabeça tão válido quanto qualquer outro livro que você lê. Ok? Mas como eu disse hoje no início, o objetivo da gente não é falar de palavras, é eventualmente ajudar um pouquinho a acender um pouco desse lugar. Vamos a isso? Sim? Teve algum momento na tua vida onde você, digamos assim, achou que o negócio deu errado e depois você conseguiu ver que ele deu certo? Sim. Sim? Precisou de um efeito do tempo. Mas aquela frase nossa, Deus escreve certo sobre as minhas tortas. Algum momento você, tipo, disse isso acreditando, assim, lá dentro de você, puta, Deus escreve certo em minhas tortas. É uma tradução para português dessa ideia do ver a ação na não-ação. Enxergar o divino na tragédia, em português choro. Ok? Ou em uma outra colegação qualquer, mas assim, é mais difícil a gente enxergar na tragédia. Entende? Na tragédia, você olhar e falar, aquilo é plenamente divino, aquilo é um karma que precisava se manifestar. Que merda, que bosta e tal, mas ok, ainda assim, plenamente divino. Ok? Então, por exemplo, só para a gente fechar, isso já que está chegando a hora do almoço. Outro dia, eu sigo uma alimentação vegetariana há um tempo já, talvez uns 10 anos ou coisa assim, mais talvez. Quando eu estava voltando de viagem, uma outra vez, eu estava lá no Pizza Hut, no Barulhos, etc. E eu pedi, a princípio, uma coisa vegetariana. Quando eu vi, tinha gosto de carne, eu já comi carne na minha vida, eu mais ou menos sei qual é o gosto de carne. Aí eu fui olhar, falei, pô, isso aqui não era vegetariano? Aí ela falou, não, tem presunto, está escrito aqui. Aí eu olhei, que bosta, hein? Mas eu falei, ah, quer saber? Eu não vou morrer se eu comer esse presunto. Talvez seja mais burra eu jogar isso fora do que comer agora que eu já pedi. Se eu estou comendo isso agora porque tem alguma razão divina para eu estar comendo esse presunto agora, nada contra o pessoal que come carne, ok? Só que nesse momento, para mim, aquilo era uma bosta. Pode ser que aquilo fosse alface, não importa. Suponha que você não gosta de pepino e em vez de ser presunto se chama de pepino. E naquele momento, divinamente, está com o pepino na frente e fala, que pepino, hein? Uau, vem cá. E fala, nesse momento, todos os meus conceitos, todos os meus, sabe, xingando lá dentro e etc. Falar, ok, isso daqui também faz parte do divino. Qual seria o karma ali que ficaria? Ah, mas eu não olhei, eu devia ter olhado e por quê? Eu sou um besta, não sei o quê, etc. E tal. Ou simplesmente falar, cara, nesse momento, a minha ação, dentro do que eu podia fazer, foi o mais perfeito possível. Se eu estou comendo carne aqui, é por conta de um karma do passado. Ele teve que se manifestar. Não foi por conta do meu desejo. Se fosse quando eu falava, ai, finalmente eu comi um presunto. Não, 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 não. A outra é do tipo, não foi por falta de conhecimento, eu não estava lendo um negócio em alemão. E não foi, digamos assim, você poderia falar, ah, você não estava com a ação perfeita. Mas eu olhei, sabe? Só que, aí você sempre pode falar, ah, a tua ação não foi perfeita, você não deu direito. Eu considero que é mais fácil, digamos assim, manter a paz do tipo assim. Cara, eu precisava comer aquela carne naquele momento. Sei lá por quê. Entende? Mas, por algum karma do passado, aquilo estava terminando. E qual é a ideia do yoga? Puta, que bom que isso terminou com uma quantidade pequenininha de presunto no sanduíche. Não foi um churrasco que eu tive que comer e não estava muito entende? O karma, ele tem a sua repercussão karma. E ele, de alguma forma, muitas vezes, vai batendo a gente. Qual foi a ideia daquele motor karma? Esse karma, ele precisava se manifestar. Se eu estivesse plenamente presente naquele momento da ação, eu ia enxergar o karma. E eu, antes de pedir, eu ia conseguir enxergar aquele presunto escrito. Mas como eu não estava plenamente presente, naquele momento, eu estava pensando que eu tinha que viajar, que eu tinha que pegar o ônibus, não sei o que, etc. Aquele foi um karma que atravessou e bateu. Aí, na hora que bateu, o que você faz? Chora, xinga, pula no chão e fala, mãe, não quero? Ou você fala, ok, namastê. Você é um karma. Vem cá, vou comer esse presunto divinamente. E comer aquele presunto, naquele momento, de uma maneira inteira. Para que o próximo karma não seja gerado? Entende? Está chegando um pouco mais perto da realidade. Aquela coisa assim, muito estratosférica que a gente estava há uma ou duas horas atrás. Está começando a conseguir comunicar, de leve, de leve. Cursos ayurveda arroba gmail.com Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê.